O Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte fizeram um acordo de cooperação para a utilização do processo administrativo eletrônico desenvolvido pelo TRE. No Tribunal de Justiça, esse sistema passará a se chamar PAVE, Processo Administrativo Virtual. Confira na reportagem. Servidores do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte se reuniram no plenário do TRE para debater as estratégias de implantação do sistema processo administrativo virtual, o PAVE. O sistema, originariamente chamado de PAE, Processo Administrativo Eletrônico, foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE. O compartilhamento do sistema faz parte de um convênio de cooperação instituído entre os dois tribunais. O TRE e o TJ sempre foram muito parceiros. Um sempre auxiliou o outro. E chegou a nossa hora de dar uma contrapartida na área de tecnologia da informação, disponibilizando a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o PAE, o Processo Administrativo Eletrônico, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Essa disponibilização inclui, inclusive, a disponibilidade de servidores também para auxiliar no Tribunal de Justiça. Exatamente. Temos a nossa equipe de informática, que está inteira à disposição do TJ, como também servidores de outras áreas do Tribunal que trabalharam no processo em 2009, como a Lousiane, que trabalha na SGP, e a Volme, que trabalha hoje no Controlo Interno. Foram servidores-chave que utilizaram essa ferramenta de trabalho para que os servidores viessem a utilizá-la. Por outro lado, mostra também que o Tribunal Regional Eleitoral saiu na frente, desenvolvendo um sistema próprio que quase nenhum outro tribunal ainda tem. Exatamente. O TSE ainda está fabricando o PAE Nacional. Nós fomos o segundo tribunal eleitoral do país a ter uma ferramenta de trabalho na área de processo administrativo eletrônico. Então, assim, e o nosso sistema, ele é muito eficaz dentro do nosso tribunal, porque ele realmente atende todas as nossas necessidades, porque ele foi feito pelo servidor da casa, foi desenvolvido de uma forma que houve a atuação das várias áreas do tribunal, houve nesse período, não é, o redesenho de fluxo de processos, porque não adiantava ter uma ferramenta de trabalho informatizada e um sistema burocrático que inviabilizaria a celeridade processual. Então, nós trabalhamos nessas duas frentes e obtivemos êxito. Foi um acordo feito há dois meses e é um acordo que vem beneficiar os dois órgãos. O tribunal já tinha o sistema e está levando para o Tribunal de Justiça. Em contrapartida, ele vai desenvolver algumas outras etapas para que cada vez mais o sistema fique melhor para ambos os órgãos. No caso, o Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral cede os servidores ou os servidores do Tribunal de Justiça vêm para o TRE? O sistema já está em funcionamento desde 2009 no TRE e o que está acontecendo é que servidores do Tribunal de Justiça vêm aqui no TRE desenvolver em conjunto conosco para aprimorar o sistema. Esse novo sistema será utilizado pelos dois tribunais, então? Sim, já está essa parte de treinamento e tal para que talvez o próximo mês já entre em funcionamento lá no TRE. Para o Tribunal Regional Eleitoral, o que significa poder compartilhar uma tecnologia como essa? Eu acho que é um exemplo a ser seguido. São dois órgãos aqui vizinhos e que pode isso apenas iniciou. E pode vir outras ideias e que cada vez mais os dois órgãos se beneficiem dessa cooperação mútua. No Tribunal Regional Eleitoral, o PAE já é utilizado pelos servidores e trouxe inúmeros benefícios à instituição. Os benefícios se relatam em vários aspectos. Você pode falar na questão da economicidade. Então, assim, houve uma economia de papel, né? Ou seja, os papéis simplesmente sumiram das mesas das pessoas. Então, aquelas pilhas de processos, elas acabaram. A questão da celeridade também. Antigamente, você tinha pessoas que iriam pegar os processos e saíam levando os processos de sala em sala. A partir de agora, como processo eletrônico, o comando que se dá na tela do seu computador, imediatamente o processo tramita, ele transita eletronicamente para outra unidade. Isso por si só já dá celeridade também. Há de se falar também na questão de segurança, com relação a que toda a informação fica digitalizada, fica guardada no computador. Então, não há perigo de extraviar, por exemplo, documentos. Não há perigo dos documentos perecerem, o papel sumiu, ou o papel perder, extraviar. Essa opção, assim, não existe mais. Os documentos ficam muito mais seguros. Cada informação fica devidamente registrada. Há como rastrear todo o caminhar do processo, quem foi que atuou em cada momento do processo. No Tribunal de Justiça do RN, o novo sistema deve começar a ser implantado a partir de 1º de julho, inicialmente na comarca de Natal. Nós vamos ter a colaboração do Tribunal Eleitoral, que vai repassar um treinamento para um corpo de 17 servidores que acompanham a nossa equipe técnica. E essa nossa equipe vai replicar, multiplicar para os demais servidores do Tribunal de Justiça. A princípio, o processo vai ser implantado somente no departamento pessoal. Depois, isso pode ser ampliado? É. O procedimento, como não é um trabalho, uma implementação muito fácil, quebra de cultura, mas a ideia é iniciarmos com a natureza dos processos da área de pessoal. E, a partir daí, nós passaríamos para a área de compras, de aquisições, de forma paulatina, para que os servidores iniciem uma nova mudança, quebrando paradigmas na utilização do processo em papel e passando para o virtual. O Justiça e Você termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Temos um encontro marcado na próxima edição. Temos um encontro marcado na próxima edição.